Música São centenas de moletons infantis feitos toda semana, por isso a Júlia precisa de muitas costureiras, mas não é fácil achar as que conseguem atender as necessidades da empresa. A maior dificuldade não é achar a costureira, é achar a costureira qualificada, que pode atender o padrão das nossas peças, porque querendo ou não é uma profissão que exige. O padrão da empresa, então aquela mercadoria que vem dobrada, que vem sem a linha, que vem com a costura retinha. A loja de moletons tem uma confecção totalmente montada, com capacidade para 20 costureiras trabalharem, mas há cinco anos a empresária só tem uma contratada, isso porque a maioria delas prefere trabalhar recebendo por peça, ou seja, de forma terceirizada, a chamada facção. O salário inicial de uma costureira contratada com carteira assinada é de aproximadamente 1.200 reais, mas quando ela trabalha ganhando um preço por roupa costurada, esse valor acaba sendo até três vezes mais, claro, dependendo da agilidade e prática dela. Descobri que daqui, dessas marcas, eu poderia ajudar a tirar o sustento para a minha família. E eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Se não fosse a costura nessa pandemia, porque tudo parou, foi muito difícil para todo mundo, mas graças a Deus eu consegui. A Cristiane e as amigas montaram uma grife de pijamas que podem ser usados para trabalhar, passear, mas até os modelos estarem prontinhos, um dos maiores desafios foi achar quem costurasse as peças. Muitas vezes nós achávamos a costureira certa, mas que ela tinha sido contratada para determinado serviço que não poderia nos atender. Foi uma verdadeira odisseia, um perrengue mesmo que passamos para que conseguíssemos aí estruturar o nosso setor de produção, até mesmo para conseguir atender a demanda. Por isso, as boas costureiras são disputadas e dificilmente ficam sem trabalho. Então, quem tem talento e capricho nesse serviço deve investir em qualificação. É possível observar nos cursos presenciais que em pouco tempo a pessoa já consegue assimilar as noções básicas da costura. O aluno vai desde tirar a medida, a fazer o corte do molde, a cortar o tecido e finalizar as peças em pouco tempo. E é possível aprender a costurar até a distância. Nos cursos digitais, nos cursos online, nós também estamos conseguindo transmitir esse conhecimento remoto. Então, através de práticas, através de estudos constantes, o aluno consegue desenvolver também esse aprendizado em casa. Com a expectativa de retomada do crescimento da moda goiana, a procura por costureiras promete dar pano para a manga. A gente só conseguiu superar esse desafio porque nós encontramos uma pessoa responsável pelo setor de produção que está aí atrás de costureiras, angariando mesmo essas costureiras para conseguir alimentar hoje o nosso setor e atingir e conseguir atender, na verdade, essa demanda que está cada vez mais alta em tempo de pandemia. A gente tem que valorizar, sim, porque se a gente não tiver costureira, a gente não tem nada. Tanto é que na parte da produção, se a gente tiver poucas costureiras, a gente tem uma produção mais devagar. Se a gente tiver muitas, é uma produção legal. Então, eu acho que a questão de fazer o curso, de aprimorar, nunca é demais. Graças a Deus trabalho em Goiânia e Goiânia tem polos que nos proporcionam oportunidades. Quem tem capacitação, tem trabalho, tem oportunidade, basta ter responsabilidade e saber costurar.